Oi lindonas, tudo bem com vocês? Olhem só, no vídeo de hoje a gente já passou aqui a base, passamos o preto e agora a gente vem de novo passando a segunda camada do pretinho da Impala, tá? E olhem só, vocês podem ver que ficou a unha, ela não está todas no mesmo formato, mas é a primeira vez dessa cliente aqui comigo, tá bom? E agora a gente vem passando o palito da Isis Cutelaria. Esse palito aqui, ele é um dos melhores no mercado para manicure. E vem passando até que pare de escorrer. Agora a gente vai passar juntas, brilharemos da Impala também. Ele é um super delicado nas unhas. E a gente vem fazendo a palitação. Todas as camadas que a gente passa de esmalte ou de extra brilho, a gente tem que fazer a palitação, tá bom? E a gente vem passando até que pare de escorrer. Agora a gente vai passar o extra brilho da Colorama, tá bom? Ele é bem fininho e ele seca super bem. E ele ajuda muito nas esmaltações. E também fazemos a palitação dele. E olhem só como que tá ficando. Agora aqui a gente passou a cola Tech Bond volume 3. Ela é artesanal, essa cola, ela seca super rápido. E com o palito de cera, eu venho colando essas pedrinhas que vocês encontram na Mix da Ju. E olha só como que vai ficando. É só para dar um charminho nesse preto, para não ficar somente o preto, tá? E olha que lindo. Agora a gente vem com esses caviar aqui, prata. E a gente vem colando junto. E olha como que fica. E com bastante cuidado a gente vem dando uma apertadinha para fixar ainda mais. E olha que lindo. Agora a gente passa o extra brilho também, para dar brilho e ajudar na segurar as pedrinhas. Tem umas pedrinhas, tem um caviarzinho ali, dois caviar que se soltou. Mas eu colei eles depois com a cola de novo. E olha que belezinha que ficou. E o resultado foi esse. Olha só o antes e depois. Gostaram? Não esqueçam de comentar, curtir e compartilhar. Tchau. Tchau.